Na madrugada de sábado para domingo, um crime de homicídio aconteceu na linha 4, lote 11, quilômetro 18, na zona rural aqui do município de Cacoal. Segundo as informações, três pessoas estariam fazendo uso de bebida alcoólica e realizando um churrasco naquela localidade. Momento esse em que a vítima, identificada como Moisés Vieira Loyola, apareceu no local, sem ser convidado para essa festa. Devido a isso, ele também começou a realizar o uso de bebida alcoólica naquele local, momento esse em que ele deu um beijo na mão de uma mulher, que inclusive era companheira de um desses caras que estavam bebendo ali naquele local. Indignado com a situação, o autor do fato, ou seja, a pessoa que cometeu o homicídio, Newt L. Schultz, ele se apossou de uma faca e desferiu diversos golpes a essa pessoa. E rapidamente, ele falou para a esposa, acabei com a nossa vida, acabei com a minha vida. Ele correu para o banheiro, lavou as mãos e também a faca utilizada no crime e empreendeu fuga. Rapidamente, uma equipe da Polícia Militar, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, foram acionados a estarem no local. Chegando lá, a vítima já encontrava-se em óbito. Devido a essa situação, os policiais começaram a colher informações sobre o fato, interrogaram a mulher do suspeito, que inclusive ele empreendeu fuga até o presente momento. Ele não foi localizado para que seja apresentado ao delegado de plantão sobre essa situação. E devido a isso, o caso foi registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil. E agora a polícia já deu início às investigações no intuito de localizar esse suspeito. Tendo em vista que há três testemunhas de toda essa situação. O delegado, juntamente com a equipe de investigação, inclusive já se dirigiram na manhã de hoje até o local do fato para tentar localizar a arma do crime e também procurar ali nas imediações para ver se localiza também o suspeito que encontra-se foragido. Importante ressaltar que nessa situação, a pessoa que cometeu o crime ainda encontra-se foragido e a polícia pede o apoio da população para que se souber o paradeiro dele ou tiver alguma informação sobre esta pessoa de Newt L. Schultz, que entra em contato com os policiais para que eles possam realizar a prisão desse suspeito. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV